O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta capítulo 526 Cura perto do Val de Betabara e discurso em recordação de João Batista Valtorta descreve a visão do dia 7 de novembro de 1946 A paz esteja contigo, Mestre! Hoje, saúdam-no os discípulos pastores que prosseguiram dias e estão esperando para além do Val do Jordão juntamente com os doentes que eles recolheram e outros desejosos de ouvirem o Mestre A paz esteja convosco! Há muito tempo que me estás esperando? Há três dias! Fiquei ocupado pelo caminho. Vamos às casas dos doentes! Nós fizemos levantar tendas para abrigá-los, sem ser preciso andar para adiante e para trás até os povoados vizinhos Leite eles têm, pois foi dado para eles por nossos amigos pastores, que agora estão com seus rebanhos à espera de ti Dizem os discípulos, enquanto vão levando Jesus para debaixo de uns arbustos tão cerrados que por si só serviriam como anteparo a quem se refugiasse debaixo deles Lá estão umas vinte pequenas tendas estendidas sobre estacas ou então amarradas de um tronco a outro E embaixo delas está um triste pequeno grupo de doentes que estão expirando E que logo ficaram sabendo quem é que está para chegar, gritam como de costume Jesus, Filho de Davi, tem piedade de nós! Jesus não os quer fazer esperar muito e apresentando o seu melhor, curvando-se de uma tenda para outra porque sua alta estatura não lhe permite entrar nelas aprumado Enfia em cada uma delas o seu rosto e o seu sorriso, que já é uma bênção O sol batendo em suas costas projeta suas sombras sobre as enxergas e seus rostos emagrecidos ou sobre membros inertes E não diz mais do que esta breve frase A paz esteja convosco Que credes! E depois passa para a tenda seguinte Que o acompanha e o que acompanha é um grito Um grito repetido, como repetida é também em sua frase O grito se repete na tenda que acabou de ser deixada Como se fosse o eco de um outro grito que saiu da primeira tenda Eu estou curado! Osana, o filho de Davi! E o pequeno grupo de doentes que antes estava estendido por baixo das tendas escuras Sai delas e vai tomar um lugar atrás do mestre, acompanhando seus passos É um pequeno grupo festivo que joga fora suas bengalas e muletas Envolve-se com os panos da padiola abandonada Tira as bandas que agora são inúteis e dá pulos para mostrar a alegria de sua cura Todos já estão curados e Jesus se volta para eles com o mais doce de seus sorrisos e diz O Senhor premiou a vossa fé, bendigamos juntos a sua bondade E entoa o salmo Cantai com alegria ao Deus de toda a terra Servi ao Senhor com alegria, pois foi Ele quem nos fez E etc As pessoas o acompanham como podem Algumas que talvez não sejam de Israel Acompanham o canto apenas com um movimento dos lábios Mas o coração delas está cantando, pois a luz de seus olhos o diz Deus certamente receberá aquela singela participação Mais do que o canto perfeito e árido de alguns fariseus Matias diz a Jesus Ó Senhor, quando fores falar àqueles que estão esperando a tua palavra Lembre-te do nosso João Eu estava justamente pensando em fazê-lo Porque este lugar ainda nos faz lembrar vivamente da figura do Batista E rodeado pelas pessoas ele sobe para um ponto mais alto Do terreno coberto por uma grama fina e começa a sua palavra Que foi que vós fizestes procurar neste lugar? A saúde do corpo, ó doentes, a ela vos foi dada A palavra que evangeliza e a encontrastes Mas a saúde do corpo deve ser a preparação para o vosso desejo de justiça Ai de nós, se a saúde do corpo se limitasse apenas a uma alegria da carne e do sangue Permanecendo inerte quanto ao espírito Eu vos fiz louvar o Senhor que vos fez o benefício da saúde Mas tendo passado o momento da alegria Não deve cessar o vosso reconhecimento ao Senhor E esse reconhecimento se manifesta na boa vontade de amá-lo Todos os dons de Deus nada são Ainda que sejam cheios de forças ativas Se faltar no homem a vontade de retribuir-lhe Com o dom do próprio espírito a Deus Este lugar ouviu a pregação de João Muitos de vós certamente o tereis ouvido Muitos em Israel a ouviriam A ouviram, mas nem em todos os produziu os mesmos resultados Não obstante Batista ter dito as mesmas palavras E então por que que há tanta diferença? De onde ela provém? Vem da vontade diferente dos homens que ouviram aquelas palavras Para alguns elas foram uma real preparação Afim de aproximá-los de mim E portanto para a santidade deles Para outros, no entanto, foi a preparação deles contra mim E portanto para a injustiça praticada por eles Como o grito de uma escolta Elas ressoaram e o exército dos espíritos se dividiu Mesmo tendo sido o grito um só Mesmo tendo sido o grito um só Uma parte dele se preparou para seguir o seu chefe Outra parte se armou e estudou planos Para combater a mim e aos meus seguidores E por isso Israel será vencido Porque um reino dividido contra si mesmo Não pode ser forte E os estrangeiros se aproveitam disso para subjugá-lo Igualmente, porém, acontece com cada espírito em particular Em cada homem há forças boas e forças não boas A sabedoria fala a todos os homens Mas poucos são os homens que sabem fazer reinar somente Uma das duas partes, a boa Nisto de querer escolher uma só parte e fazê-la rainha Os filhos do século são mais capazes de agir Eles sabem ser completamente maus quando querem sê-lo E jogam fora como vestes inúteis as partes boas Que ainda poderiam resistir Mas ao contrário, os homens que não são deste século E que sentem o impulso para a luz não sabem A não ser com dificuldade imitar os filhos do século E jogar para longe de si como as vestes rejeitadas As partes más que neles ainda tentam resistir Eu disse Que se um olho serve de escândalo, seja arrancado Se uma mão serve de escândalo, que seja amputada Porque é melhor entrar na luz eterna mutilados Do que nas trevas eternas com os dois olhos e com ambas as mãos Está vendo, gente? O Batista era um homem do nosso tempo Muitos de vós o conhecestes Imitai o seu exemplo heróico Ele, por seu amor ao Senhor e à sua alma Jogou fora bem mais do que um olho ou uma mão Mas a própria vida Para ser fiel à justiça Muitos de vós terão sido discípulos dele E ainda dirão que o amam Mas lembrai-vos de que o amor a Deus E o amor aos mestres que nos levam para Deus Se demonstra fazendo o que eles ensinaram Imitando as suas boas obras de justiça E amando a Deus com todo o nosso ser até o heroísmo Eis então que assim fazendo Os dons de salvação e sabedoria que Deus nos concedeu Não ficam inativos E não se tornam nossa condenação Mas ao contrário São uma escada para subirmos até a morada do meu e vosso Pai Que espera todos nós em seu reino Fazei para o vosso bem Fazei que o sacrifício do Batista Isto é, sua vida inteira de sacrifício que terminou com o martírio E que o meu sacrifício que termina em um martírio Cem vezes mais de cem vezes maior do que o do Precursor Não fiquem inúteis para vós Sede justos, tem de fé, tem de obediência a palavra do céu Renovai-vos na lei nova A boa nova seja para vós verdadeiramente boa Tornando-vos bons e merecedores de gozar da bondade Isto é, do Senhor Do Senhor Altíssimo e um dia eterno Sabeis distinguir os verdadeiros dos falsos pastores E seguir aqueles que vos dão palavras de vida aprendidas de mim Está perto a festa das luzes A celebração da dedicação do templo Lembrai-vos de que nada são as luzes de muitas lâmpadas em honra da festa do Senhor Se fica sem luz o vosso coração É luz a caridade, iluminar e a vontade de amar o Senhor com as boas obras Recordar a dedicação do templo é boa coisa Mas muito maior e melhor E aceita ao Senhor a dedicar a Deus o próprio Espírito e consagrá-lo de novo com o amor Espíritos justos em corpos justos Porque o corpo é semelhante às paredes que incingem o altar E o Espírito é o altar sobre o qual desce a glória do Senhor Deus não pode descer sobre altares profanados pelos pecados próprios E pôr pelo contato com carnes mordidas pela luxúria e maus pensamentos Sejam bons A fadiga de selo nas contínuas provas da vida É compensado com lucro pelo prêmio futuro E desde agora pela paz que consola os corações dos justos Ao final de cada um dos seus dias Quando se deitam para o repouso E encontram o seu travesseiro livre de remorsos Que são o pesadelo daqueles que querem gozar ilicitadamente E não conseguem ter senão um desejo sem paz Não invejeis os ricos Não odieis a ninguém Não desejeis o que pertence a outros Ficai contentes com o vosso estado Pensando que ao fazerdes a vontade de Deus em todas as coisas Tendes a chave que abre as portas à eterna Jerusalém Eu vou deixar-vos Muito entre vós não me verão mais Porque eu estou para ir-me embora Afim de preparar os lugares dos meus discípulos Eu abençoo especialmente as vossas crianças e vossas mulheres Que eu não verei mais E depois a vós homem sim eu quero abençoar-vos A minha bênção servirá para não deixar cair os mais fortes E fazer com que se levantem os mais fracos Somente para aqueles que me entregarão Odiando-me é que a minha bênção não terá valor Ele os abençoa todos juntos Depois abençoa as mulheres Beija as crianças e lentamente vai se voltando Para o Val do Jordão Com os cinco apóstolos que ainda estão com ele Com os discípulos ex-pastores E assim termina a visão Fiat E se a gente passar por pão E aí E aí E aí E aí O que é isso?